Glória a Jesus Eu sei que se eu te obedecer E se a tua voz eu ouvir Que os mandamentos guardar serei Bendito por onde eu passar As tuas bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a ti Até o fim Enche-me com teu Espírito Derrama em mim a tua opção Eu vou fazer a tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrama em mim a tua opção Eu vou fazer a tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu amor Eu sei que se eu te obedecer E se eu te obedecer As tuas bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas Que tu tens na minha glória, Deus Eu faço um compaço De ser fiel a ti Até o fim Enche-me com teu Espírito Derrame em mim a tua canção Eu vou fazer tua vontade Contar a tua direção Enche-me com teu Espírito Derrame em mim a tua canção Eu vou fazer tua vontade Contar a tua direção Eu vou fazer tua vontade Que tu tens na minha glória, Deus Que tu tens na minha glória, Deus E te dê o meu Espírito Eu vou fazer tua vontade Contar a tua direção Enche-me com teu Espírito Eu vou fazer Tua vontade, dar-lhe Tua dimensão Eu quero dar, Senhor E a igreja pode adorar a Deus Obrigado